E teve operação policial para combater a pirataria, os agentes apreenderam equipamentos na residência de um dos suspeitos de baixar e distribuir ilegalmente mais de 8 mil jogos digitais. A investigação é muito complexa porque esses especialistas em crimes digitais, eles se usam fatores de segurança, como a VPN ou então um registro numa empresa que está assediada fora do Brasil, dificultam a investigação, mas é possível chegar acima deles. Os dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje nos endereços do suspeito de 29 anos e de acordo com a polícia pirateava jogos digitais e vendia na internet. Ele fazia o upload desses jogos e colocava num arquivo de nuvem e depois ele disponibilizava esses jogos num website específico. E os jogos de verdade, de fato, eram para downloads gratuitos nos usuários. Acontece que para esses usuários chegarem até essa fase de download, eles precisavam passar por anúncios e propagandas, isso dentro do site, e a cada clique que os usuários faziam nesses anúncios e nessas propagandas, o indivíduo, o investigado, ele ganhava alguns centavos de reais. Por centavos de reais parece ser pouco, mas pensem que havia pelo menos 8.200 jogos baixados de maneira ilegal, piratizados, e estima-se que pelo menos 386 mil usuários entraram na página, nesse website, para fazer o download desses jogos. Em um dos endereços no condomínio 26 de setembro, os policiais apreenderam computadores, pendrives e um HD que era utilizado para armazenar os jogos. Uma arma também foi apreendida. A dimensão do que a gente aprendeu, parece ser pouco, já é um bastante indício da atividade dele permanente, notativa, de poder baixar jogos e também baixar e distribuir esses jogos. Ainda de acordo com a polícia, o esquema de pirataria vinha causando um prejuízo mensal estimado em mais de 34 milhões de reais às empresas criadoras dos jogos. Cada jogo desse é disponibilizado no mercado legal por cerca de 90 reais. E o prejuízo estimado para essas empresas é de 34 milhões de reais por mês.